Fala aí pessoal, hoje temos várias notícias de Grêmio para a gente conversar um pouquinho aqui no canal. A primeira delas é sobre Pedro Jeromel, que infelizmente ontem sentiu um desconforto no joelho esquerdo e hoje passa por uma pequena cirurgia, claro com bastante atenção, porque é Pedro Jeromel, passa por uma artroscopia para resolver o problema no menisco. Essa cirurgia por ser artroscopia não é tão invasiva e deve levar entre 30 e 60 dias a sua recuperação. Infelizmente a primeira baixa da temporada, 2023, Pedro Jeromel, que merece todos os cuidados e a partir de hoje inicia a sua recuperação para prontamente voltar para o elenco do Grêmio para seguir nessa temporada de 2023. Cabe lembrar aqui que o Grêmio tem na zaga Bruno Alves, que é um bom zagueiro, já mostrou que tem qualidade, ele não é um jogador craque nota 10, nota 9, mas também não é um jogador nota 4. Ele é um jogador muito bom, que sempre que entrou em campo correspondeu com as expectativas da diretoria do Grêmio. Bruno Alves, um jogador nota 7, nota 8, sempre desempenhando um bom futebol e está à disposição de Renato Portaluppi. Na zaga também temos Bruno Uvini, que vamos começar a ver agora, já nos treinamentos, ele vai começar a ter oportunidades, ele veio do FC Tóquio. Cabe lembrar aqui que esse jogador lá no passado, não sei se você se lembra, mas ele é um jogador que mostrou muita habilidade. Ele foi um jogador da seleção brasileira de categorias de base e chegou a jogar até três partidas pela seleção brasileira profissional principal. Então é um jogador que embora tenha ficado parado um bom tempo, é um jogador que rende bastante expectativa e pode sim ser uma grande surpresa nesse ano de 2023. O Grêmio também que conta no elenco com Gustavo Martins, um jogador que foi campeão dos aspirantes na base do Grêmio, que sobe agora profissional junto com o Natan, que também é um jovem jogador que tem grandes expectativas em cima dele, e Walter Kahneman, o grande xerife da zaga tricolor nesse momento. O Grêmio que não para na relação das contratações. Hoje foi oficialmente apresentado Cristaldo. E aqui peço que vocês tenham atenção com esse jogador. É um meia de muita categoria. Talvez tenha sido o melhor meia do ano passado no campeonato argentino, no Huracan. É um jogador de grande desempenho e também, no meu modo de ver, de muita expectativa. Esse meio campo do Grêmio esse ano vai dar muito o que falar com Carbajo, Cristaldo e vamos ver se Pepe, Bitelo, como o Grêmio vai agir vijaçante. Aí é com o Renato, que agora tem em mãos um, no meu modo de ver, muito bom elenco para disputar todas as competições esse ano. O Grêmio que começa a fazer um pouco diferente. Além de montar uma equipe, o Grêmio começa a montar um bom plantel também para que possa, ao longo desse ano, com muitos campeonatos, o Grêmio tem três campeonatos a disputar, também seja disponível ao Renato, um elenco condizente para poder fazer as trocas necessárias. O Grêmio que anunciou hoje João Pedro. João Pedro, lateral direito que veio do Porto e soma-se junto a Fábio, outro lateral direito, no elenco gremista para reforçar aquela posição que o Grêmio tanto necessitava o ano passado. Assim como o Grêmio precisava também de composição do lado esquerdo, João Pedro vem para somar, junto com o Fábio, os dois laterais direitos do Grêmio. O Grêmio que ontem anunciou Gustavinho, que também é um meio atacante muito bom, promissor, que vem por empréstimo do América Mineiro. Olha, o Grêmio está montando um elenco, venho aqui a repetir, reforço e peço que você tenha atenção, porque vem junto Pepe, Gustavinho, são jogadores que às vezes o torcedor não leva muito em consideração, porque ele está na expectativa das estrelas, do Soares, do Carbagio, do Cristaldo, mas tem jogadores que às vezes vem para o elenco de uma forma despretensiosa, desconhecida, silenciosa, como o próprio Bruno Ovini, e daqui a pouco eles passam a ter uma grande relevância no grupo, sendo uma grande surpresa para o tricolor. O Grêmio também que anunciou hoje uma cartilha no Departamento de Futebol. Na verdade, essa cartilha não é muita coisa formalizada, algo rígido, não. Nada mais, nada menos, é uma organização do Departamento de Futebol. O Grêmio há muito tempo precisava de uma organização dentro do Departamento de Futebol e essa gestão do Grêmio passa a fazer isso, organizar, regrar, dar limites. Como excesso de velocidade dentro do CT, isso nem precisava estar na cartilha. Faz parte de um bom senso, o uso de celular restrito dentro do CT do Grêmio, são várias coisas, horário de chegada no treino. Na verdade, isso tudo é uma organização para que o Grêmio possa entrar em 2023, todos sabendo as regras, todos sabendo as normas, da boa convivência e de uma ótima relação para que o Grêmio esteja, neste ano, focado nas competições que tem a disputar. Alguns jogadores do Grêmio, os estrangeiros Carbajo, Cristaldo e Soares pediram para a imprensa para que os chamassem pelo primeiro nome, eles se sentem mais à vontade. Então, Carbajo, Felipe, o Franco Cristaldo e o Luiz Soares. Vamos ver se isso pega, porque é muito difícil, assim como o goleiro Chapecó, é muito difícil no meio da carreira a gente passar a mudar o nome do jogador. O torcedor já está acostumado, o torcedor já conhece, o jornalista, o narrador, todos já conhecem a transitória daquele jogador e fica muito difícil no meio da carreira e alguns até começando o final de carreira pedem para trocar os nomes. Então, é muito complicado, mas os jogadores pediram para que fossem chamados pelo primeiro nome, porque assim se sentem mais à vontade. Também queria comentar com vocês aqui em relação ao futebol feminino do Grêmio, que teve uma mudança. O Grêmio passa a ter agora como treinador da equipe principal do futebol feminino, Felipe Endres, que já esteve no Grêmio, já esteve na sub-23 masculina, já tem uma passagem pelo Grêmio, já tem histórico, seu pai foi um médico do Grêmio conhecido e conhece todos os meandros do Grêmio e passa agora a ser o treinador principal da equipe feminina tricolor. O Grêmio, que agora, com o desempenho do ano passado, com a nova gestão, tenta dar mais um passo, sendo mais competitivo, também na modalidade do futebol feminino. E por último, no domingo, o Grêmio começa, já fazendo o seu primeiro jogo treino e começa Renato a encaminhar um time, esboçar um time, para que no dia 17, já pela Recopa Gaúcha, o Grêmio possa entrar em campo mais entrosado e com uma cara de time, já com esse elenco novo, com essa nova cara que a direção do Grêmio está dando para a equipe. Um ótimo final de semana para você, muito obrigado e até o próximo vídeo.